Hum, hum, ué carai, virei uma Kombi, kkkk Sai má, não me faz rir porque eu sou gótico Tiranossauro Rex Eu, e esse preço de gasolina, vai subir até quando? Até ele chegar nos 6 reais? Governo, um pouco mais Menina, encontre a amiga do outro lado da rua Sorrisos e abano com a ponta dos dedos Menino, passa do lado do amigo na rua E aí é... O Woody depois de dois meses sem piscar porque o Andy não sai de casa nessa quarentena A piada foi há 10 minutos Não tem mais graça E o... Carlinha doida, vocês só vão quebrar tudo daí de cima Eu sei, é que hoje eu tô botando pra quebrar A piada foi há 15 minutos Não tem mais graça Eu, haha Como ganhar dinheiro com gado? Errado Certo Depois que a gente voltar da praia Tomar um banho, depois vai dormir A sensação é sempre essa Quando sentir fome, coma 3 castanhas Eu, castanhas é o caceta Já podem dormir tranquilos A Samara foi presa Quando o bonde todo tá reunido E a diretora passa olhando Apenas sorriem e acenem, rapazes Sorriem e acenem Eu limpando a casa Meu irmão Ah, eu Sai daqui moleque, eu tô passando pano O ninja deve ser discreto Naruto chegando na guerra Ha, ha, ha Quando eu tô quase dormindo E meu corpo dá um pulo do nada Oxi PUBG Fortnite Terraria Minus Crauf Essa é a última vez que eu venho te buscar Humano, bêbado, idiota Personagens antes e depois das drogas Caraca Homem local ficou paralisado Após comer 286 pedaços de pão de alho Homem local paralisado Após comer 413 nuggets de frango Bravos soldados Aprendendo os limites humanos Minha namorada acabou de terminar comigo O que eu faço agora? Ajeita ela pra mim KKK Os cortes que o babeiro tem na parede Os cortes que ele sabe fazer Memes do Insta Memes do Facebook Memes do Reddit Memes do iPhone Memes do 4chan Minha casa Faz um barulho estranho à noite Meu cérebro Você não pode dormir agora Há monstros por perto Sub-Zero Eu tô brava contigo Mas por que, mulher, meu amor? Pergunta pra tu as... Seguinte, quem deixou meu dorzinho brava? Atores em filmes baseados em fatos reais Foto da pessoa real no final do filme Com in E aí E aí E aí